Tópico 1, então, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Subtópico 1, qual era a base desta união? Letra A, todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé do único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Então eles já tinham feito o mais importante. Eles tinham construído o altar, construído o templo e agora estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Então a parte espiritual uniu o povo para estarem aqui de culto a Deus, adorarem a Deus. Então o principal foi feito, estavam vivendo unidos agora. Tinha uma obra gigantesca para ser realizada e eles precisavam estar unidos para fazer isso. Letra B, todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Silvio. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então esse despertamento aconteceu através do rei Silvio, que enviou os judeus, que são aí três vezes que acontece isso, né? São três levas de gente aí para Jerusalém. Então, todas essas três levas foram enviadas as pessoas e essas pessoas foram enviadas para trabalharem. Foi um despertamento de Deus que começou com o rei Silvio. Na lição passada houve aí um certo problema, né? Na lição, porque no tópico 1 foi falado que somente judeus legítimos, em comunhão com Deus, com casamento certo e tudo, foram levados para Jerusalém. Na verdade, como não tem cronologia aí nessas lições, então nós sabemos que foi levado quem quis ir. Chegando lá, na hora de chamar o sub-sacerdote, um sacerdote, aí foi exigido. Prova aí que você é descendente da tribo de Levi, e para ser sacerdote, prove que você é descendente de Arama. Aí não podia provar, então não pôde ser colocado para trabalhar assim. Levitas também. Ah, você é casado com uma mulher que não é levita, então não serve para ser levita aqui. Então lá foi feita a reciclagem, mas foram muitos que não podiam provar a sua ascendência, né? Mas foram, e lá não puderam exercer certos tipos de cargo, né? Mas trabalharam todos na construção de Jerusalém, né? O templo, os muros e tudo mais. O livro de Êxodas registra duas levas de pessoas para Jerusalém. Então na primeira leva foram cerca de 50 mil pessoas, né? Para construírem o templo. Aí foi entre 538 a 516 a.C. E os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aí nesta época. Depois em 457, aí Êxodas é enviado novamente para trazer um avivamento espiritual entre o povo. E a terceira leva de gente foi no ano de 444 a.C. através de Neemias. E ele tinha como principal função edificar os muros de Jerusalém. E aí o profeta Malaquias deve ter sido usado por Deus aí no final da época de Êxodas e Neemias. Então nessa lição nós estamos estudando aí a terceira leva de pessoas a Jerusalém. Então a terceira parte aí dos livros de Êxodas e Neemias. Aqui então a parte onde Neemias vai para construir os muros. E ali vai ser o que? O fechamento então desta parte que nós estamos estudando na construção de Jerusalém. Subtópico 2 então. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Carta 616. Também na Igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, Jesus. Todos na Igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derrubou o muros da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Efésios 2, 12 e 19. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social e cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da Igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4, 32. Quando a Igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma entrelaçada no céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Os crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à Igreja e encontrar uma mente fraternal e a união que predomina entre os irmãos? Ouçamos o que diz o salmista. Quão bom e consuado é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Letra B aí, na Igreja levamos as cargas uns dos outros. Como está em Galatas 6, 2. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Como está em Galatas 6, 5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto, saber que a Igreja pode ajudar em oração. Letra C, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada. Mas quando está com o rebanho, é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada. Porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. 1 Pedro 2, 4, 5. Letra D, uma igreja que vive em união, tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através desta união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João 17, 21, 23 e 13 e 35. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João 13, 35. Então, veja que a Igreja é o corpo de Cristo na Terra. Então, o corpo de Cristo é formado por vários membros. E esses membros são diferentes entre si, mas todos nasceram de novo. Todos receberam o Espírito Santo. Olha aí. Todos têm isso em comum. Tem o quê? O Espírito Santo morando dentro. São templos do Espírito Santo. Individualmente. Cada um tem o Espírito Santo. Então, coletivamente, juntando todos os crentes da Terra que receberam o Espírito Santo, formam o corpo de Cristo na Terra. Olha só. Então, esses que são o corpo de Cristo, devem viver unidos, em paz e fazendo a obra de Deus. O objetivo é a salvação de todos. Porque esse é o desejo de Deus, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, né? Deus quer que todos sejam salvos. Então, aí, não importa a raça, a cor, condição social, condição financeira. Então, não importa. Todos. Quando você aceitou Jesus, pronto. Todos são filhos de Deus. Todos têm o Espírito Santo. Então, deve haver aí união. Então, os crentes, eles se amam e se ajudam espiritualmente um ao outro. Então, estão precisando, alguém está precisando de oração? Todos vão orar. Por exemplo, está precisando de oração. Alguém está passando uma necessidade financeira? Todos vão ajudar para que essa pessoa não passe fome. Nós vamos ver no início da igreja, olha lá em Atos dos Apóstolos. Como diz, não havia ninguém sobrando dinheiro, mas também não havia ninguém sem comer, pobre demais. Todos se ajudavam aos outros. Venderam até propriedades. Quem tinha muito, né? Aí, o Barnabé foi e vendeu propriedade para ajudar as pessoas que estavam passando dificuldade. Por quê? Na igreja não pode haver ninguém passando fome. Nós estamos vivendo uma época que a igreja pensa, aí os líderes da igreja pensam, não, o governo que se rire, a igreja não tem obrigação nenhuma. Não, a igreja tem a obrigação de ajudar os necessitados. Ninguém na igreja pode passar fome. Ninguém pode ficar sem ter onde dormir, onde tem uma casa. Isso não existe. Não pode na igreja, de maneira nenhuma, existir isso. Nós estamos passando por uma época difícil, onde líderes têm enriquecido, têm aí fazendas, mansões, carrões, enquanto na igreja tem gente passando fome. Esse líder nem sabe que no dia do arrebatamento ele vai ficar. Ele não vai, não. Ele parece que ele tem uma Bíblia diferente da nossa. Aí, os obreiros, os pastores vieram para estar dirigindo a igreja e estaram sendo sustentados. Obreiro, o pastor não tem que trabalhar secularmente. E nós estamos vendo igrejas aí imensas. Gente, é dinheiro demais que entra. O pastor tem que trabalhar para se sustentar. Onde é que esse pastor vai arranjar tempo para visitar as ovelhas, aconselhar as pessoas, orar umas três horas por dia, jejuar. Como que ele vai fazer isso? Você tem que trabalhar todo dia. E quem é o culpado? Liderança que está enriquecendo absurdamente com o dinheiro da igreja. não estão dividindo o dinheiro que é da igreja. Não é dele. Igreja não é empresa. Você não é dono da igreja. Você não é empresário. Você é pastor. Cuidado. Porque está morrendo muito pastor esses dias. Muito. Cuidado com o que você está fazendo. Porque você não entra no céu desse jeito. Então, veja que a igreja deve estar unida. se cada um de nós somos filhos de Deus temos o Espírito Santo então nós nos amamos uns aos outros porque nós amamos Jesus que nos salvou. E nós estamos unidos na evangelização. E Jesus disse, olha pela união de vocês vocês vão ser conhecidos por todos. Agora essa união em torno de que? De evangelização. De santificação. Estudo da Bíblia. Oração. Louvou. Adoração. Tudo isso. Mas o importante é todos com o mesmo objetivo. Salvação das aulas. Agora veja bem. É a união de um povo que é salvo que tem o Espírito Santo. Não é se unir com pessoas de qualquer maneira. Também não é se unir com irmãos que são falsos irmãos. Paulo diz com esses nem com mais. Esses aí que vivem na Grutonaria na Vareza prostituição então não é comunhão com esses. É comunhão com os santos com os irmãos. Isso toca o 3. Essa união é a maior verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os buros da cidade. esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sub-sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Salvo 133, 1 e 2. Jesus disse Eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. João 17, 22. Sejamos, pois, um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5, 7. O autor de Eclesiastes já dizia O cordão de 3 dólares não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 12. Então, veja a união sempre porque nós estamos todos em Cristo. Então, sempre essa união com Jesus Cristo. Tem muita gente unida aí, grupinhos na igreja e se unem. Ah, fim de semana vamos comer um churrasco ali. Ah, fim de semana vamos para a praia. Ah, fim de semana vamos jogar um futebolzinho ali. Ah, nós vamos não sei o que, vamos fazer. não é esse tipo de união que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma união em Cristo. O objetivo é salvação de almas. É a união pelo Espírito Santo. É bem diferente disso aí que estão fazendo hoje em dia na igreja. Festas e mais festas e mais festas os irmãos vão comer, 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 comer. não é esse tipo de união que nós estamos falando. Então, aqui é uma união espiritual. O objetivo é espiritual. Então, o crescimento espiritual tem sempre como objetivo salvação das almas. É isso que acontece no legítimo avivamento. Todos estão interessados em estudar a Bíblia, em orar, em jejuar, evangelizar. Todos querem, todos estão unidos em torno disso. Todos têm o mesmo objetivo. Nós vamos orar mais para Deus nos usar mais para nós ganharmos mais almas. Nós vamos cantar que bem e vamos ensaiar. Vamos cantar para ganharmos almas. Tudo é feito para ganhar almas. O objetivo é ganhar almas. É isso que acontece do avivamento. Por isso que hoje está difícil haver um avivamento. Porque as pessoas querem aparecer e eles querem aparecer. Não querem deixar Jesus aparecer. E o objetivo não é ganhar almas. É ganhar aplausos. Muitas vezes ganhar dinheiro. As pessoas vão fazendo a obra de Deus hoje para ganhar dinheiro. O objetivo não é ganhar almas. não é fazer a obra de Deus que Deus quer servir. Mas o objetivo é financeiro. E quem quer fazer a obra de Deus do jeito certo é perseguido, é maltratado, é deixado de lado. Vamos agora então ao tópico 2 que diz a união entre os judeus estava ameaçada. No subtópico 1 diz assim qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. financeiramente a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado não só para ser sustento como também para pagar o imposto do governo. Tomaram emprestado os seus irmãos mais ricos os quais cobravam ruros altos até mesmo com julga. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados os irmãos mais ricos executavam tomando as casas as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores Neemias 5 de 1 a 5 Isso foi causa de grande calor de judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias o qual ficou muito enfadado Neemias 5 6 Então nós vemos aí que Neemias estava meio distanciado daquilo que estava ocorrendo Ele não estava prestando atenção naquilo Foi um descuido que ele teve Muitas vezes o líder faz isso Ele tem um descuido Liderança tem que andar no meio do povo Acontece muito isso na igreja O pastor às vezes é o último a saber o que está acontecendo Por que isso? Porque ele não anda de casa em casa dos crentes visitando Aí não sabe de nada o que está acontecendo Às vezes é o último a saber de alguma coisa Porque nós estamos fazendo a sua obrigação Então o líder ele tem que andar no meio dos seus liderados ele tem que conversar com eles Tem que estar presente saber o que está ocorrendo na realidade Ele tem que sentir o que o povo sente viver o que o povo vive Tem liderança aí que parece um rei o imperador fica lá no seu trono só recebe visitas ali Mas ele não participa ele não vai mostrar o povo ele não sabe nada ele só recebe aquilo que os seus liderados passam para ele E se os liderados não sabem nada do povo não visitam ninguém o que ele sabe? Não sabem de nada Então o que estava acontecendo ali? Os mais pobres estavam cada vez mais pobres Então eles tinham que pagar imposto para o rei Eles tinham agora que pagar juros altíssimos porque às vezes eles plantavam mas não conseguiam colher muito Às vezes tinham os períodos de seca E o que acontecia? A terra que ele herdou era pouquinha era uma terra meio ruim para produzir Então ele pegava e prestava dinheiro dos mais ricos Aí o rico fazia o seguinte Prestava mas cobrava um juro abusivo Tem muito crente fazendo isso hoje na igreja Presta dinheiro para os irmãos é um juro absurdo Hoje por exemplo se alguém está cobrando por exemplo 10% de juros com dinheiro emprestado Isso é um absurdo Isso é um roubo Não existe esse juro E tem muita gente assim na igreja Explorando explorando as pessoas que teve uma necessidade morreu alguém teve um problema de saúde e tal Aí vai lá empresta dinheiro cobra um ruro abusivo Só empresta mas tem que pagar tanto de juros E aí Deus está de olho com essas pessoas E aí o que estava acontecendo era isso As pessoas estavam derrendo E aí o que acontecia Naquele tempo a pessoa ficava como um escravo Sua terra ele vendia e trabalhava para o S.O. que ele vendeu ele trabalhava ali com a sua família nessa terra E os seus filhos ficavam escravizados ficavam como escravos Quanto mais ele se endividava mais então a escravidão crescia E muitas vezes passava até fome Então depois que a situação já estava bem ruim mesmo é que o Demias tomou conhecimento disso Todo mundo começou a reclamar muito reclamar muito até que chegou até ele Subtório 2 Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais povos Dessa forma os mais ricos pecaram contra seus irmãos mais pobres não lhes dando o dever de valor A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo E que devemos suportar os outros em amor Efésios 4.2 Por falta de amor os ricos chegaram a cobrar juros com usura coisa proibida na lei como está em Levítico 22.36 Êxodo 22.25 O assunto é muito sério porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão peca contra Cristo 1 Coríntios 8.2 Depois vamos ver também que a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres Não lhes importava o choro de seus irmãos Neemíde 5.1 A opressão faz endoidecer até o sábio Em Criciácio 7.7 Então os mais ricos não se preocuparam com os mais pobres Eles queriam ganhar o dinheiro deles e ficar cada vez mais ricos Veja bem Sempre vão haver os pobres Sempre Mas não quer dizer que eles devem viver oprimidos sem ter o que comer Então nós temos que tomar esse cuidado Muitas vezes as autoridades preocupam-se muito em enriquecerem cada dia mais E até a liderança da igreja Estão preocupados em ganhar cada dia mais dinheiro Ganhar, ganhar, ganhar Ganhar De preferência sem gastar nada E aí vão avontando E a igreja passa a ser como se fosse uma empresa E os seus filhos como se fossem os herdeiros dessa empresa Pode ver que é uma luta hoje na igreja Quando um pastor presidente vai sair vai ser jubilado só aceita se o filho assumir porque é uma empresa Ele vê a igreja como uma empresa como um meio de ganhar dinheiro Então é o emprego do seu filho É a herança do seu filho É coisa absurda Mas é o que está acontecendo Igreja não é empresa Pastor não é dom de igreja Ele está ali trabalhando para a igreja porque a igreja é de Cristo Mas ele não pode visar enriquecer É a mesma coisa do político Se o político trabalhar visando enriquecer e arrumar a vida da sua família Então ele está colocando o Estado como seu escravo como seu meio de enriquecimento E aí não vai dar certo isso Então, olha nós trabalhamos para Cristo Nós somos escravos de Cristo Nós trabalhamos não para enriquecimento nosso nem da nossa família Nós não podemos encarar a igreja como uma propriedade como uma empresa Nós não somos donos de igreja Veja bem Tome cuidado com isso Tem muito pastor desse jeito que ele olha para a igreja como a sua empresa Então ali os mais ricos que eram judeus que tinham sido libertos do cativeiro tiveram a oportunidade de ir para a sua terra construir ali a cidade o templo a cidade os muros e morarem ali tiveram a grande oportunidade e agora queriam oprimir as pessoas mais pobres escravizar as pessoas mais pobres Veja só É aquilo que Jesus disse O homem devia para o rei e o rei perdoou sua dívida Mas o que devia para ele ele queria cobrar a dívida Mandou até prender o homem que ele não podia pagá-la Veja só se ele foi perdoado pelo rei como é que agora ele quer exigir do outro Então a situação era essa Se eles foram libertos do cativeiro tinham agora como trabalhar e ganhar dinheiro ajudar uns aos outros viver em paz unidos Não Queriam escravizar os outros enriquecer em cima dos outros Queriam escravizar as pessoas e as famílias das pessoas explorando as pessoas Olha só que atitude terrível falta de amor total Tchau